Amiga, me escuta Mal está falando comigo Isso está me consumindo Amiga, ele não quis se machucar Não precisa ficar com raiva dele Posso dizer até que ele tentou Se não deu certo, a culpa não foi dele Eu sei que você sabe alguma coisa Fala que eu tô pronta pra ouvir Mas o que ele me mandou te dizer É que ele tá feliz ao lado dela Foram muitos anos de solidão Que você maltratou o coração Daquele homem que te amava tanto Amiga, eu cometi muitos erros Eu sei que eu mereço esse castigo Convenci ele a voltar comigo Mas ele disse que agora está bem Que encontrou alguém que cuida dele Que não fica julgando seus defeitos E sabe que não tem ninguém perfeito É tarde pra dar nesse desespero Amiga, você não tem ninguém perfeito Amiga, você o perdeu E não me leve a mal Essa outra mulher sou eu Amiga, você não tem ninguém perfeito Amiga, você não tem ninguém perfeito Amiga, você não tem ninguém perfeito